Mas eu sempre puxei muito de ler, muito. E o meu pai sempre puxou por mim no quesito português. Tens que falar muito bem, tens que falar das palavras, tens que fechar o óleo, um aberto, um fechado, um aberto. Então acho que sempre puxaram muito por mim nesse sentido. Então acho que a leitura tem a ver com o fato da minha mãe gostar muito de ler, incentivar muito a minha leitura. O meu pai incentivar muito o meu português, que me obrigou muito a ler constantemente. Então acho que é basicamente isso. Embora tenha um bocadinho, no caso aqui do meu colega, das profissões, de profissão, de estudo, sou proletóloga. E agora sou escritora. Olá Nicolau, este é o Bastidores de Conversa Escrita Rádio Muzangala, vai ficar no Youtube. Falei um bocadinho sobre o que achou do programa e uma mensagem para os nossos seguidores. Bom, o programa foi espetacular. E tivemos aqui uma oportunidade de, praticamente, uma malta jovem, muita brincadeira e também ao mesmo tempo um assunto sério. Portanto, foi na verdade uma honra ter participado cá. Espero que, na verdade, vocês possam seguir as páginas da Rádio Muzangala e possam partilhar com os seus familiares e amigos. Atenção, que é muita coisa boa por aí. Espero que vocês fiquem sempre ligados e conectados. Pode mostrar o seu livro, a capa? Já está. O livro já é disponível, vocês já podem ter. Qualquer situação, qualquer dúvida, contato com Lucas Caçola. Então, pessoal, casa rádio. Ou é sobre nós, editora. Ou é sobre nós, editora, digamos. Então, vocês terão aqui a vossa obra autografada. Estamos juntos, é sobre nós. Obrigado, é sobre nós. Olá, professor João Fernandes, que também é Calunga. Este é o bastidores do Conversa Escrita da Rádio Muzangala. Vai ficar no Youtube. Falei um bocadinho da sua participação e uma mensagem para os nossos seguidores e amigos. Saudações a todos os presentes e internautas. É sempre um prazer estar aqui na Rádio Muzangala. Muzangala significa jovem. Então, esta é a rádio mais jovem de Angola. E a prova está aí. Tem uma equipa muito jovial. Uma equipa atualizada. E merece, merece o nosso apoio. Merece ser mais escutada. O programa hoje foi interessante. Conheci sempre que Calunga faz o presente. E é sobre nós. É sobre nós. Olá, é que eu sou Ambrosio. Este é o bastidores do Conversa Escrita da Rádio Muzangala. Vai ficar no Youtube. Vai ser a sua primeira vez no programa. Qual mensagem quer deixar para os leitores e para o mundo? Primeiramente, agradecer ao convívio que é feito pela Rádio. E a sensação deve ser muito boa. Porque quando se fala de literatura, nós, os leitores, ficamos alegres. E os livros abrem portas, fazem-nos viajar em mundos que nós nem sequer imaginávamos. Portanto, eu espero que todo mundo se dedique mais nos livros. A ignorância é a base de todo o insucesso. Se nós quisermos evoluir em qualquer ramo da nossa vida, temos que nos mandar de conhecimento. Só conseguimos isso lendo livros. Livros abrem portas, acredito. Livros são portas, não é? Sim. Tá bom, muito obrigado. É sobre nós. É sobre nós. Olá pessoal, este foi o programa de hoje. Vocês já viram o conteúdo que passou, né? Não se esqueçam de se subscrever aqui no nosso canal. E vemos-nos no próximo sábado. Beijinhos da Duplade. Beijinhos da Duplade.